Bom dia, com alegrias Ele está reformando aqui Eita nóis, hein gente Olha o Vanese A carinha dele Pega ele aí Pra quê? Pega aí esse coisa Pra quê, me fala Isso, do jeito que está assim Vira, vira, vira Aí, aí Deixa a placa aí O que você está aprontando aqui, me fala Ó Esse aqui Isso aqui é bom ficar aí Pra cortar carne, essas coisas, né? É Esse daqui É de cortar carne também É Vamos deixar aqui É Aí, ó Pra cortar carne Esse daqui Tira daqui Aí, filha da puta Olha Desgraça Olha Filha da puta Você bateu aqui no cantinho? Ih Mais visão desgraçada Vai daí Olha aí O que você está fazendo? Pronto Maldição desgraçada Ô, rapaz Calma aí O dia só está começando Você já está assim, né? Ô Ô Ô, caiu Oi Eu tenho que arrumar O lugar pra pôr esses copos Que que é isso aqui, hein? É pra pôr latinha de cerveja Copo não é Ó, viu? Aí fica aí Essas coisas ficam Ó Ô Ainda tem que lavar Umas cadeiras Que tem aqui, ó Vamos ver Olha como é que está aí Tá vendo? Agora Eu queria tirar Aquelas cadeiras de lá, ó Pra ir pondo aqui assim, ó Quer ver? Não, aqui não pode Uma cabe aqui, ó Uma cabe aqui Hã? Aí Quem quer sentar aí, pode Ó Ó o braço aí, ó Ó Limpar o braço aí, ó Sabe, gente Eu tô Eu tô fazendo de tudo Pra ter alguma pessoa Que pra ajudar Pra limpar Pra organizar as coisas Mas Já é a quinta pessoa Que minha avó já Faz de tudo Pra não dar mais certo Sabe? É complicado, gente Aí Sobra tudo pra eles de novo Sabe? Oi Olha lá Fala pra ele, vó Explica Olha lá Mas não pode pôr cadeira nessa Cadeira? É, não pode Vai tomar sol Tá uma chuva Daqui a dia já estravou Eu já Eu já Eu já Eu quero separar Alguma cadeira dessa Dessa daí Que tá ali dentro Aqui assim Em algum lugar Isso é só esses dias Agora não pode Aí depo na gente aqui Agora não pode Sabe por quê? Porque não pode Entrar no quartinho Vai lá ver Pra você ver Grita Olha aqui, ó Ó Veja aqui Peraí 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 Ô Ô Ô Ô Vai limpar o braço Vai limpar esse braço Aí Bateu o braço Na cadeira Não, mas ele não olha Não, mas ele não olha Ele vai Se eu te falar onde Eu sei Eu vi Eu vi de lá Foi lá na cadeira Foi lá na cadeira Eu vi de lá Eu vi É, mas meti o martelo nela Amassei tudo aquilo lá Não, não pode Se for Eu arranco tudo Isso aí Tá Tá Tô vendo Já Tô sentindo Vai sobrar pra mim Já, já Daqui a pouco Vai demorar muito não Tô 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 Ô, vó, não mexe aí, vó. Vó. Ó, vó, vó. Ó, vó. Ó, vó, vó. Ó, vó, vó, vó. Vó, 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 vó. Vó, 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 v roupa de... de quê? Dormir? Não, de... Ai, gente. É... É dois... Dois anjinhos que você tem que ficar perto deles e cuidando. Olha esse daqui. Pegou um pano lá. Tá arremendando o braço. Ai, rapaz do céu. Ali é lugar? Ali é lugar? Ali é lugar? Que lugar? Ali. É lugar, é. Ó. Que hora que é? Oito horas. A moça veio? Chegou. Olha lá. Olha lá. Vamos pra cá. Vamos pôr o aparelho? Vamos pôr o aparelho? Vamos pôr o aparelho, hein? Ei... Não colar o carro disso aqui? Oi, Ana. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Ô, filha da puta. Aí. Aí. Vamos ver se tá carregado. Mas tá bom. Peraí, peraí. Põe lá. Deixa eu ver se tá carregado. Põe aqui, rapaz. Eu tô vendo se tá carregado. Meu Deus, vô. Pra que fazer isso, pô? Tô te ajudando aqui, cara. Vamos ver se tá carregado. Você viu? Você viu o Dom que cai? Como é que ele... Agiliza tudo? Opa! Ele vai estar lá e vai ficar mais limpo. Ai, 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 ai... Pera aí um pouquinho só, Mésio. Deixa eu cober a pressão. Pode ser desse? Pode. O outro ele machucou. Eu machuquei aqui agora. Não vai sujar aí. Ô, meu Deus. O que o senhor fez? O senhor machucou o braço. Ô, Caio. Acenda a lamparina aí. A lamparina. Fala a verdade, vó. Que que não é... 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 Que que não é que esse veinho? É, não sei. Que que não é que faz, não. Deixa eu pegar o aparelho dele. Que ele saiu dali voado sem querer por o aparelho. Ai, meu Deus. Eles vão fazer agora a pilar... A fisioterapia. Ah, ela vem duas vezes por semana. Ajuda muito. É bastante. Eles, hein? Muito bom, né, pessoal?